Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sopra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sopra a vela e faz um pedido É pique, é pique, é pique, é pique, é pique Parabéns pra você Parabéns Parabéns Porboletinha Tá na cozinha fazendo chocolate Para a madrinha Poti poti Perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Parabéns pra você Parabéns pra você Tá na cozinha fazendo chocolate Para a madrinha Para a madrinha Poti poti Perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Pau, pau A giramini Tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti poti Perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Pau, pau A giramini Tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti poti Perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Pau, pau Mamãe e papai Conheça as playlists da Giramili Disponíveis no Spotify Teaser Apple Music E nas principais plataformas Playlists com músicas de roda Aniversários Escolinha Leiturinha E muito mais Diversão garantida É com a Giramili Mili Mili Beijos pra você Olá Mili Amigos Vamos juntos aprender o ABC? Então embarque no trem E venha viajar pela transiberiana E transmongoliana Mili Mili Beijos A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você Já aprendeu o ABC? Vamos cantar de novo? Sim Então vamos lá Todos agora A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V Next time won't you sing with me A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G Next time won't you sing with me Now I know my ABCs Next time won't you sing with me 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 Giramini no safari I, 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 O E no safari tinha um tucano I, 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 O O tuco voava pra cá O tuco voava pra lá O tuco voava pra todo lado I, 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 O Giramini no safari I, 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 O E no safari tinha um leão I, 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 O O juba rugia pra cá O juba rugia pra lá O juba rugia pra todo lado I, 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 O I, 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 O Giramini no safari I, 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 O E no safari tinha uma zebra I, 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 O O tim corria pra cá O tim corria pra lá O tim corria pra todo lado I, 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 O Giramini no safari I, 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 O O tromba barria pra cá O tromba barria pra lá O tromba barria pra todo lado Gira a menina no safari E no safari tinha o hipopótamo A Thay nadava pra cá A Thay nadava pra lá A Thay nadava pra todo lado Gira a menina no safari E no safari tinha uma macaca A Nina pulava pra cá A Nina pulava pra lá A Nina pulava pra todo lado Gira a menina no safari E no safari tinha um caranguejo O Guga andava pra cá O Guga andava pra lá O Guga andava pra todo lado Ia, 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 ô Inscreva-se em nosso canal Mili, Mili beijos pra você Olá, Mili amigos Embarque em nosso ônibus E vamos juntos para a escola Aprender com a Gira Mili é muito legal Mili, Mili beijos Cabeça, ombro, gilipé, gilipé Cabeça, ombro, gilipé, gilipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, gilipé, gilipé Agora sem cabeça Vamos lá? Ombro, gilipé, gilipé Olhos, gilipé, gilipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Ombro, gilipé, gilipé Agora sem cabeça e nem ombro Gilipé, gilipé Gilipé, gilipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Gilipé, gilipé Agora sem cabeça Ombro e joelho Pé, pé Pé, pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora sem cabeça Sem ombro Sem joelho E sem pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora vamos trazer tudo de novo Eres, shoulders, knees and toes Eres, shoulders, knees and toes Shoulders, knees and toes, knees and toes Now without the head and shoulders Knees and toes, knees and toes Knees and toes, knees and toes Eyes and mouth and ears and nose Knees and toes, knees and toes Now without the head and shoulders Now without the head and shoulders and knees Toes, toes Toes, toes Eyes and mouth and ears and nose Toes, toes Now without the shoulders, knees and toes Now without your head and shoulders Your shoulders, your knees and your toes Eyes and mouth and ears and nose Toes, toes Now without the head and shoulders Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o sorrer quebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o sorrer quebrado Parece um boneco desengonçado Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o sorrer quebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o sorrer quebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o sorrer quebrado Parece um boneco desengonçado Inscreva-se em nosso canal Mili, Mili beijos pra você A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da gira, Mili Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a gira, Mili Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do tim Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o tim Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da thai Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a thai Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da nina Por deixar ela virar Ciriri pra cá Ciriri pra lá Giramili é linda E quer casar Ciriri pra cá Ciriri pra lá Indiozinho é lindo E quer casar O sol já saiu É hora de acordar Estique os bracinhos Vamos nos espreguiçar Um pé depois o outro Anda, anda, anda Que o dia já vai começar Escove os dentinhos Tique, tique, tchá Ligue a torneirinha Vamos o rosto lavar Agora tá limpinho Enxuga, enxuga, enxuga Que o dia já vai começar O que é que vai ter Pro café da manhã? Será uma banana Ou será uma maçã? Será que vai ter leite Ou suco de abacaxi? Ou será que vai ter Sanduíche, xixi, xixi? Vamos dar bom dia É assim que se faz Bom dia, giramili Pra mamãe, pro papai Bom dia para todos Abraça, abraça, abraça Que o dia já vai começar É hora da escolinha Hora de se arrumar Brincar com os amiguinhos De aprender e estudar A hora tá passando Corre, corre, corre Que a gente não pode atrasar Agora é a hora De comer de montão É hora do almoço Do arroz e do feijão Quero comer legumes Verduras, o que é bom Crescer, ficar bem forte Pra brincar de montão É hora de ir pra casa Hora de descansar O sol já tá cansado Hora da lua chegar O fim da tardezinha Vamos, vamos, vamos Que o dia já vai acabar É hora do banho Vamos nos limpar Lavar essa sujeira E o pijama tocar Pega os tamponete Esfrega, esfrega, esfrega Que o dia já vai acabar O jantar chegou Está na hora do papar Depois de comer tudo Os dentinhos escovar Na cama bem quentinha Já vou logo me deitar Só mais uma historinha E os olhinhos vou fechar A lua tá brilhando É hora de dormir Vamos sonhar bastante Pra amanhã nos divertir Então boa noite Dorme, dorme, dorme Pois a noite já vai Começar Mamãe e papai Conheça as playlists da Gira Mili Disponíveis no Spotify Teaser Apple Music E nas principais plataformas Playlists com músicas de roda Aniversários Escolinha Leiturinha E muito mais Diversão garantida É com a Gira Mili 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 Beijos pra você Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote E eu navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Um, dois, três indiozinhos Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote E eu navegando pelo rio abaixo E eu navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Vamos juntos para a selva Giramini encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar E canta amigo para a gente ver E canta coisa para aprender A Giramini mostra pra você Vamos lá, eu e você Na casa da Giramini Sempre tem o seu leão Ele é o rei da selva Ruge quando abre o bocão Tem a furiosa sua zebra Seu hipopátero e o tucão A Giramini tem tantos amigos E todos amam o seu pescoção Hum-ma-wee, hum-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma- Vamos juntos para a selva Girame e lhe encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar Encanta amigo para a gente ver Encanta coisa para aprender A Girame e lhe mostra pra você Vamos lá, eu e você Uma ué, uma ué, uma ué, uma ué, uma ué Uma ué, uma ué, uma ué, uma ué, uma ué Inscreva-se em nosso canal Mili, Mili beijos pra você Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sopra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sobra a vela e faz um pedido É pique, é pique, é pique, é pique, é pique Para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns! A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente E a dona aranha subiu pela parede A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, 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 desce e nunca está contente A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente Mamãe e papai Conheça as playlists da Gira Mili Disponíveis no Spotify, Teaser, Apple Music e nas principais plataformas Playlists com músicas de roda, aniversários, escolinha, leiturinha e muito mais Diversão garantida é com a Gira Mili Mili, Mili beijos pra você Motorista, motorista Olha a pista, olha a pista Motorista, motorista Ande com cuidado, ande com cuidado Por favor, por favor Motorista, motorista Olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater Vai bater Cobrador Cobrador Olha o troco Olha o troco Está tudo errado Está tudo errado Atenção Atenção Motorista, motorista Motorista, motorista Olha a pista, olha a pista Ande com cuidado, ande com cuidado Por favor, por favor Motorista, motorista Olha o poste Olha o poste Não é de borracha Não é de borracha Vai bater Vai bater Cobrador Cobrador Olha o troco Olha o troco Está tudo errado Está tudo errado Atenção 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 Vai bater Vai bater Vai bater Beep beep Pegue minha mão, vem cá O segredo vou te contar Congira-me e vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa Nem bruxa Nem bruxa pra espantar Ser amiga ser feliz Vem vamos nos divertir Com a Gira Com a Gira Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos Amigos para sempre Amigos para sempre Vamos ser Amigos para sempre Pegue minha mão, vem cá Um segredo vou te contar Com a Gira Com a Gira Mili vem dançar Num castelo Vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amigo Ser feliz Vem vamos nos divertir Com a Gira Mili Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser E ver o sol brilhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre E vamos ser Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Que se chama, que se chama Salidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque tu roubaste o meu também Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama Salidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque tu roubaste o meu também Gira, 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 mini Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mini Bate o pé, três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo para frente E o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, mini Você dança muito mais Olha só A mini vai te mostrar como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mini Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mini Bate o pé, três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo para frente E o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, mini Você dança muito mais Olha só A mini vai te mostrar como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mini Gira, 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 mini Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mini Bate o pé três vezes no chão Gira, 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 mini Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mini Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo para frente E o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, mini Você dança muito mais Olha só A mini vai te mostrar como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mini Olá, mini amigo Eu e a minha turminha Estamos te esperando Todos os dias Em nosso canal do YouTube Inscreva-se já Peça ajuda a um adulto Olá, mini amigo Venha fazer parte do mundo Mágico da Mini Mini, mini beijos pra você Hum, que chulé, hein, sapo Vamos lavar esse pé? O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! Assim tá muito fácil Vamos cantar colocando as vogais A, E e O, U? Sim! Então vamos lá! A sapo não lava o pé Não lava porque não quer Não lava o pé porque não quer Não lava o pé porque não quer Mas que chalá! É sempre neleve o pé Neleve porque não quer Ele merele nele que Neleve o pé porque não quer Mas que chulé! É sempre neleve o pé Neleve porque não quer Ele merele nele que Neleve o pé porque não quer Mas que chulé! O sapo não lava o pé Não lava porque não quer O la mora lá na lagoa Não lava porque não quer Musco chulé! O sapo não lava o pé Não lava porque não quer O la mora lá na lagoa Não lava porque não quer Musco chulé! Muito bem! Gira, Mili! Gira, Mili! TIE e TIM! TIE e TIM! TIE e TIM! Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Juba e tromba Juba e tromba Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Nini e Tuco Nina e Tuco Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Pra brincar Pra brincar Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili, mili beijos pra você E não se esqueça de dar o seu joinha